Que grave é esse pretinho que teu bumbum balança E faz tum, tum, tum e a menina dança Henrique Sonserviço, que grave é esse mãe? Eu sou pontual É o novo clima da comunidade, dança a vovó e também as crianças É o novo clima da comunidade, dança a vovó e também as crianças E faz tum, tum, tum e a novinha dança E faz tum, tum, tum e a lorinha dança E faz tum, tum e a morena dança E faz tum, tum, tum e a lorinha dança E vai dum, 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 dum E vai dum, 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 dum E a morena dança E vai dum, 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 dum E vai dum, 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 dum E faz dum-tum-tum e a lourinha dança E faz dum-tum-tum e a pretina pa-pa-pa E faz dum-tum-tum e a morena dança E faz dum-tum-tum Eu louvo clima na comunidade, dança a vovó e também as crianças Eu louvo clima na comunidade, dança a vovó e também as crianças Também as crianças Também as crianças E faz dum-tum-tum e a lourinha dança E faz dum-tum-tum e a morena dança E faz dum-tum-tum e a morena dança E faz dum-tum-tum E faz dum-tum-tum e a morena dança E faz dum-tum-tum e a morena dança E faz dum-tum-tum-tum Coloca esse bumbum pra ficar, mãe! E faz dum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-t